Ontem mesmo, assim que chegamos de São Paulo e que a carga chegou também aqui em Goiânia, nós distribuímos para todas as regionais, a maioria por rota terrestre, só duas delas, que foi por avião, que é regional de posse e de Campos Belos, e ontem, ainda de dia, chegaram as doses nessas duas regionais também. Então, ao longo do dia, será um dia de muito trabalho, alguns treinamentos em paralelo também, mas está iniciada a vacinação no estado de Goiás. Graças a Deus, hein, secretário, tanto que a gente esperou por isso. Tem informação, inclusive, de que foram 100 caminhões, ou serão no total 100 caminhões, para levar essas doses a alguns municípios, e alguns, haverá necessidade de que as doses sejam levadas de avião, é isso mesmo? Isso. Ontem mesmo, nós já fizemos dois voos para as regionais que são mais distantes, né, que Campos Belos e Posse. As demais serão feitas a priori via terrestre mesmo. E aí, cada município vai estipular como será a campanha de vacinação, não é isso? Na verdade, nós temos uma macro diretriz que o Ministério da Saúde fez. Aqui em Goiás, nós tivemos reunião com todos os municípios e pactuamos alguns regramentos, como a patronização do sistema, de horários, respeitar os grupos. Então, quem executa são os municípios, mas existe um padrão no que foi pactuado e como será desenvolvido em todas as fatos, sobretudo nessa primeira. O secretário, há uma preocupação da população em geral sobre essa questão do armazenamento das doses, de temperatura e tudo. Mas tudo sendo transferido, claro, na refrigeração necessária, e o armazenamento em cada um desses municípios já deve ter sido preparado com antecedência para que essas doses fiquem ali até que elas sejam aplicadas nas pessoas. Justamente, Manuela, nós fizemos um planejamento avaliando cada etapa, fazendo uma matriz de risco para trabalharmos com a questão de gestão de riscos em todas as etapas envolvidas. Essa vacina, ela é uma vacina de armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius, ou seja, dentro daquilo que a gente está habituado a fazer, não tem necessidade de outras freezers. Então, todas são transportadas, refrigeradas, a nossa rede de frios, de forma descentralizada, também tem a capacidade de armazenar, de forma que, em relação a isso, pior e não teremos motivo para termos maiores problemas. Secretário, uma outra informação. Quanto tempo deve durar essa primeira etapa da campanha? Nós sabemos que houve um limite de doses, me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, são 182. Ontem, inicialmente, a gente tinha dito que eram pouco mais de 82 mil, se eu não me engano, mas aí no total que o Estado está recebendo 180, só que, claro, isso não significa que são 180 mil pessoas imunizadas, porque tem que ser duas doses para cada pessoa, então você tem que reservar a segunda dose ali, não é isso? Isso mesmo, Manuela. Nós recebemos 183 mil e 80 unidades de vacina, de forma que 91 mil e 500 pessoas serão vacinadas nessa primeira etapa. A gente precisa guardar a segunda dose, porque veio um determinado tipo de vacina, e a gente precisa garantir que a segunda dose seja feita entre 14 e 28 dias em relação à primeira. E é bom deixar claro para a população que essa vacinação não significa um selo de liberdade para sair por aí agindo como se não tivesse mais pandemia. A imunização, ela só acontece depois de 40, 45 dias, mais ou menos, da vacina ser aplicada. Os anticorpos passam a circular no nosso organismo. Então, continuaremos nesse instante de ter muita cautela no nosso comportamento. Sim, nós sabemos que nesse primeiro momento, boa parte da população ainda não vai receber. Só para a gente reforçar, então, o senhor está falando, a pessoa está imunizada depois de 40, 45 dias da vacina aplicada, mas depois da segunda dose, é isso? Na primeira dose, tem algum nível ali de proteção já que essa primeira dose garante ou não? Precisa das duas mesmo? Não, precisa das duas. Essa vacinação, ela está prevista com duas doses. Mas, obviamente, a partir da primeira, o organismo já reconhece que existe algo circulando no organismo diferente e aí, naturalmente, induz os processos de cascata, de criação de anticorpos. Mas, a imunização, propriamente dita, ela acontece há mais ou menos, 40, 45 dias após a segunda dose. E aí, só para a gente esclarecer, né, secretário, porque muitas dúvidas, muita gente ficou naquela... Inclusive, houve um burburinho muito grande, em nível nacional, quando foi divulgado o resultado da pesquisa do Putantan, que justamente muita gente falou assim, ah, mas e aí, eu tenho só 50% de chance de ficar imunizado, mas, na verdade, a pessoa, ela vai estar livre de ter um quadro grave da doença, né? Só para a gente poder explicar isso para as pessoas. Ela pode até contrair a doença, mas ela não vai, por exemplo, para um leito de UTI e, o pior, perder a vida por causa da doença. Justamente, a vacina, além dela ser segura, ou seja, não tem nenhum efeito colateral e adverso grave relatado, somente leves, dor local, febre baixa, como acontece em outras vacinas, ela também tem eficácia. Ou seja, aquilo que foi divulgado em relação ao percentual da população imunizada é suficiente para nos tirarmos do status de pandemia, já ficar no que a gente chama de endemia, ou seja, número de casos previstos. E mesmo esse número de casos previstos, como você bem disse, com a gravidade reduzida, com o menor número de casos em UTI e sem óbitos pela doença. Graças a Deus, isso é o mais importante. Só para a gente finalizar, secretário, eu queria saber com o senhor a respeito da transferência dos pacientes de Manaus para cá, né? A gente já mostrou, alguns pacientes estão em Aparecida, outros estão aqui em Goiânia, e há toda uma preparação e uma separação desses pacientes também, né? Por que essa necessidade? E eu queria saber também se há uma previsão do Estado receber mais pessoas. Isso, ontem, paralelamente ao início da vacinação, nós fizemos essa operação, a operação do ponto de vista logístico também bastante desafiadora. Felizmente, deu tudo certo. Entre a tarde, a noite e a madrugada, nós recebemos vários pacientes provenientes de Manaus, eles estão alocados em local separado no Hospital das Clínicas, também no Hospital de Aparecida de Goiânia. Alguns desses pacientes tiveram a necessidade de imediatamente ter um suporte melhor de oxigênio, né? São pacientes que tinham, ocorreu o risco de lá em Manaus morrerem por asfixia. Então, ocorreu tudo bem. Existe a previsão de recebermos mais um pouco hoje e aí depois de finalizar. Esses pacientes todos serão coletados em exame e eu pedi que também seja feita a tipagem, a genotipagem para ver o padrão dos vírus desses pacientes.